Boa noite, que Deus e os céus te guardem, repita assim comigo, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, noite de vitória, noite de bênção, noite de visitação de Deus para os seus filhos, esse horário que o próprio Deus chama de a hora sagrada, o horário da viração, que Deus te visite, porque esse é o horário que Deus visita o homem, se o homem estiver orando e buscando ao Senhor, que Deus te visite, te guarde, te abençoe e te proteja, minhas ovelhas queridas e amadas e todos que estão entrando aqui pela primeira vez, nessa noite eu quero orar por você e você, eu tenho certeza que o Senhor te fortalecerá, te colocará de pé, vai ser uma bênção essa oração da noite, eu quero que nesse momento, nesse exato momento agora, todas as minhas ovelhas, vocês escrevam aí abaixo, o seu primeiro nome e a frase, tudo posso naquele que me fortalece, você que está aqui pela primeira vez, me dê um pouco de atenção aqui agora, não escreva ainda, olha aqui o que eu vou te falar, primeiro eu quero te dar as boas-vindas, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou o bispo Bruno Leonardo e como eu digo sempre, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, religião cada um tem a sua, Deus é um só, não é verdade? Então nesse momento, porque eu acredito nas coisas de Deus e conhecendo as coisas de Deus, eu sei que não existem coincidências, mas existem propósitos nas coisas de Deus e você que está aqui pela primeira vez, existe um propósito para você estar aqui e é um propósito de Deus, por isso que eu te direciono nesse momento que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito, você não paga nada, é somente para que quando eu entrar aqui nas próximas orações, o próprio YouTube envia a oração para você, logo aí abaixo você verá a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, tá vendo? Você irá clicar, quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho, clique também, e para terminar você verá a palavra todas, você irá clicar, somente isso, amém? Seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda, eu estarei te adotando em minhas orações. Eu gostaria também que as ovelhas, você preparasse um copo d'água, né, que quem está em casa agora é bem fácil, e também um pão, pode ser qualquer tipo de pão, porque no fim dar desta oração, no término desta oração, eu estarei consagrando, pedindo ao Senhor que abençoe o pão e a água, para quando você comer do pão, beber da água, seja fortalecida, fortalecido em Deus e na força do seu poder, amém? Ovelhas queridas, nessa noite eu quero liberar uma palavra, um direcionamento e fazer uma oração por vocês. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Jó, no capítulo 18 e no versículo 25, mas antes de eu ler esse versículo, eu quero falar um pouco do que eu falei hoje pela manhã. Jó, nós estamos, você que está na campanha de Daniel, que é 21 dias de oração, entraremos agora nos quatro últimos dias dessa campanha, que são os dias mais importantes, porque eu costumo dizer que a vitória não é de quem começa, mas é de quem termina, é de quem vai até o fim. E esses últimos dias da campanha, além de orar pelo seu pedido, né, cada um tem um pedido particular a Deus, do seu propósito de oração, eu estarei te direcionando para você fazer pedidos específicos pelas áreas mais importantes da sua vida. E hoje, durante o dia, na oração do dia, eu falei sobre a vida espiritual. Então, amanhã, quando você estiver na oração do dia com a sua caderneta, agenda, com o seu caderno ou uma folha de papel, você que não consiga a agenda, ou você que está aqui nova, novo no canal, mas quer fazer, você vai fazer um pedido pela sua vida espiritual. Na oração do dia, eu direcionei como é que você faz um pedido pela vida espiritual. E a nossa área espiritual é a área mais importante de todas, porque se a sua área espiritual estiver bem, pode ter certeza que ela irá suportar todas as lutas, levantes que as outras áreas da sua vida estiverem passando. Ela irá sustentar, e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Mas se a sua vida espiritual não estiver boa, quando a vida espiritual de uma pessoa está boa, ela tem longanimidade, sabe o que é longanimidade? A capacidade de conseguir, de poder esperar o tempo e a hora de Deus. Tem gente que pela vida espiritual está fraca, ela não tem longanimidade. Ela não consegue esperar o agir, o trabalhar de Deus. E aí o coração dela fica ansioso. E se tem uma coisa que atrapalha o agir, o trabalhar de Deus, é a ansiedade. Pessoa quando ela está com a vida espiritual boa, ela tem fé. A fé dela, todo mundo tem fé, mas é uma fé sem dúvida. Porque não adianta você ter fé e ao mesmo tempo você duvidar. A Bíblia diz que pessoas que têm fé e ao mesmo tempo duvidam, é como as ondas do mar. É como o mar, uma hora está cheio, uma hora está vazio. E não pode ser assim. Não é verdade? A pessoa que está com a vida espiritual bem, forte, ela tem perseverança. E eu expliquei isso de manhã. Fé é você acreditar. Perseverança é você continuar lutando por aquilo que você acredita. Não é verdade? Então quando a vida espiritual de uma pessoa está bem, ainda que ela passe lutas, passe guerra, ela não vai se abalar igualmente a uma pessoa que não tem vida espiritual. E eu estou com a Bíblia aqui aberta no livro de Jó, no capítulo 18, no capítulo 19, no versículo 25. Olha a frase que Jó vai dizer em um dos, aliás, em um não, no momento mais difícil da vida dele. Capítulo 25, Jó diz assim, Porque eu sei, aleluia, repete com o bispo agora, fale agora comigo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, se levantará em meu favor. Quando Jó fala essa palavra aqui, essa frase, quando Jó declara isso, Jó, ele estava passando o pior momento da vida dele. Porque você conhece a palavra, você sabe que o próprio inimigo disse para Deus. A Jó, Jó é assim, Jó tem fé no Senhor, porque o Senhor abençoou a Jó. O Senhor cercou a família de Jó com o muro de fogo. O Senhor abençoou as mãos de Jó, onde ele coloca as mãos, tudo dá certo. E o Senhor multiplicou os bens dele na terra. Ou seja, ele tem mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Deixa eu tocar no que ele tem. Olha o que o inimigo disse. Deixa eu tocar no que ele tem. Que o Senhor verá que ele vai blasfemar na tua face. Então, Deus permitiu. O inimigo só tocou porque Deus permitiu. Porque Jó, ele tinha uma proteção muito forte na vida dele. E o inimigo, quando tocou na vida de Jó, ele foi implacável. Ele tirou tudo que pertencia a Jó. Ele tirou tudo. Ele tocou na vida sentimental, ele tocou na vida física. Porque a Bíblia diz que Jó ficou doente, enfermo, da planta do pé. Sabe onde nós pisamos? Da planta do pé até o alto da cabeça. O inimigo colocou enfermidade em Jó. O inimigo tirou tudo financeiramente que pertencia a Jó. E o inimigo disse, agora acabou para ele. E Jó, perdendo tudo, olha para o céu e diz, eu creio que o meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra. Sabe o que quer dizer isso? O inimigo tocou em todas as áreas. Só não conseguiu tocar em uma área. Na área espiritual. Isso faz toda a diferença. Ele tocou na área sentimental, na área familiar, na área financeira. Mas ele não conseguiu tocar na área espiritual. Quando Jó, a Bíblia diz que a Bíblia, através do Senhor Jesus, disse isso. A boca fala que o coração está cheio. Então, quando Jó disse, eu creio que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai se levantar ao meu favor. Só quer dizer o seguinte. Eu acredito. Eu ainda acredito. Eu ainda confio. Eu acredito nos planos de Deus na minha vida. Então, naquele momento, o inimigo foi envergonhado. Porque o inimigo disse, se eu tocar no que ele tem, ele vai abrir a boca e blasfemar. Mas ele abriu a boca para glorificar Deus. Tem outro trecho que ele diz. Nu eu saí do ventre da minha mãe. E assim também eu voltarei para a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aí é a vida espiritual de uma pessoa que está forte. E é isso que eu quero que você tenha. Porque uma pessoa, quando a vida espiritual está fraca, ela fala mal, ela blasfema. Ah, eu estou orando. Não está acontecendo nada. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que eu nasci para sofrer. Todo mundo é abençoado, menos eu. Isso são palavras de uma pessoa que, espiritualmente, está passando um momento de fraqueza. Você entende? Parece que Deus não está me escutando. Eu vou desistir. Eu estou orando e não está acontecendo nada. São palavras de alguém que, espiritualmente, está fraca. Está fraco. Então, hoje pela manhã, eu ensinei. Espero que você, todos tenham assistido. Se você não assistiu, pode voltar mais tarde e assista para você ter uma ideia como é o pedido espiritual que você irá fazer. Então, na oração do dia, eu vou orar para que você venha ser fortalecida. Fortalecido espiritualmente. Que você venha ter paz, que você venha ter fé, perseverança, longanimidade e tudo aquilo que uma vida espiritual forte pode trazer para a vida de uma pessoa que está buscando a Deus. Amém, ovelha querida? Isso é muito importante. Então, amanhã, tenta acordar o mais cedo possível para entrar na oração do dia. Eu vou ministrar sobre você. Quando você entrar na oração do dia comigo, já esteja tudo escrito sobre a sua vida espiritual. Tudo escrito. Tudo escrito. O que você vai escrever assim em cima. A vida espiritual. E abaixo, você vai escrever o texto. Sua carta para Deus. O que é que você precisa que Deus te dê na sua vida espiritual? E o que você quer que Ele tire da tua vida espiritual? O que, meu bispo? Eu expliquei hoje pela manhã. Angústia, ansiedade, dúvida. Expliquei tudo pela manhã. E assim, pode ter certeza que vai ser bênção, que vai ser vitória. Além do seu pedido particular, serão agora pedidos por cada área da tua vida. Cada área, eu vou estar ministrando. Amanhã será pela vida espiritual. Depois da manhã, pela vida sentimental. Depois, pela vida financeira. E assim vai. E nós vamos terminar a campanha. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, muito, muito. Glória a Deus. Vai ser vitória. Vai ser vitória. Eu quero que você prepare o pão. Prepare a água. Antes de orar, eu vou ouvir um testemunho. Inclusive, você que tem testemunho para contar. E quer contar. Porque o testemunho serve para duas coisas. Primeiro, glorificar o nome do Senhor. E segundo, aumentar mais ainda a nossa fé. Quando eu ouço o testemunho de alguém, com alegria, o meu será maior ainda. Porque eu tenho um coração bom. Eu me alegro com a vitória de outras pessoas. Então, eu estou plantando o bem também sobre a minha vida. Amém? Eu vou ouvir uma oração? Sim, o número. 71, se você quiser. Se você quiser, não. Você vai anotar, porque você vai ter testemunho para contar. Prefixo 71, ponto. 71. 99279594. 71, prefixo. 99279594. Você vai mandar um áudio resumido de um minuto, um minuto e meio no máximo. Com a palavra testemunho. Tem uma pessoa da minha equipe que só faz receber e mandar o testemunho para mim. Está certo? Está bom? Vamos ouvir aqui um testemunho. E logo depois eu vou orar. Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir aqui. Colocar aqui. Boa noite, Bispo Bruno Leonardo. O meu nome é Elisabete. Eu sou de Junqueirópolis, interior de São Paulo. São Paulo. Porém, trabalho em Ilha Solteira. O meu testemunho é da oferta das primícias. O dia que o senhor ensinou, eu não me recordo o dia que foi, mas foi no primeiro dia, na oração do dia, que o senhor ensinou a respeito da oferta das primícias. Eu fiz a oferta em prol da Juliana, que é a mãe do meu neto. Já fazia dois anos que ela estava desempregada. Nossa! E ela é professora. E eu disse para Deus, Senhor, eu ofereço essa oferta ao Senhor em prol da Juliana. E eu creio, em nome de Jesus, que ela vai receber uma oferta de trabalho na área dela. E eu disse, Bispo, isso foi seis horas da manhã. Naquele dia, ela recebeu três ofertas de trabalho, mas nenhuma na área dela. Mas eu disse para ela, creia, creia, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E esse Deus é um Deus de honra, é um Deus de glória. Amém. Bispo, dali uma semana, ela recebeu um chamado de professora para dar aula numa escola. E aí, eu ainda disse a Deus, Senhor, a escola que ela vai dar aula é a escola que o meu neto estuda. Bispo, hoje ela está dando aula na escola que o meu neto estuda. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu amo esse Deus, eu amo o Senhor. Obrigado pelas tuas orientações, pelas tuas palavras de profecia nas nossas vidas. Eu amo o Senhor, Deus abençoe tua família, tua esposa é linda. Deus te abençoe, meu Bispo, eu amo muito o Senhor. Eu já te falei que te amo hoje. Eu também te amo, minha ovelha querida. Que testemunho lindo, que testemunho forte. E eu quero profetizar que o seu testemunho será muito lindo também. Todos que estão me assistindo aqui. Esse propósito que ela falou, eu ensinei há um tempo, né? O propósito das primícias. Só pode ser feito pela manhã, né? Que representa as primeiras coisas, as primeiras horas. Assim que você, nas primeiras horas que você acorda, você pode fazer. E você direciona para uma área da sua vida. Só que esse propósito é por tal área da minha vida. E, olha, muito testemunho. Glória a Deus. Vamos colocar aqui o fundo? Vamos colocar aqui o fundo. Inclusive, você que está fazendo, amanhã você vai fazer por essa área que nós vamos orar amanhã. E uma coisa importante, não existe valor. É algo entre você e Deus. Não é o valor. Mas é o ato. É a atitude da pessoa. Não é o valor. Você entende? Quando você faz com fé, com coração e diz, receba, Senhor, as minhas primícias. Pode ter certeza que a sua vida é muito, muito abençoada. Então, ovelha querida, se prepare. Vamos entrar nos últimos dias desse propósito, da campanha de Daniel. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que essa campanha de oração, ela vai trazer resposta, bênção, um tempo de felicidade para a vida de todas as minhas ovelhas. Amém? Eu quero orar por você agora. Deixa o pão e a água prontos aí, preparados, que eu quero orar. Eu vou colocar aqui o fundo de oração para nós orarmos, tá bom? Eu quero que você agora abra o seu coração e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, nesse momento de oração. Senhor, eu entro na Tua presença e eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida, meu Deus, de cada filho, de cada filha do Senhor. De todos aqueles, meu Pai, que estão aqui, já têm a sua rotina espiritual. E aqueles, meu Pai, que estão entrando aqui pela primeira vez. Pai, que a vida espiritual dos Teus filhos venha passar por uma renovação. Venha passar, meu Deus, por um tempo de ânimo. Por um tempo, meu Deus, de força. Que através, meu Pai, desta oração que faremos amanhã, o Senhor venha levantar a vida espiritual de todos eles. Mas, hoje, eu te peço, fortaleça, Pai. Fortaleça os Teus filhos. Fortaleça as Tuas filhas. Eu sei que o testemunho deles será lindo. E é por isso que o inimigo tem tanta fúria. O inimigo se levanta tanto para querer parar a Tua filha, parar o Teu filho. Mas, assim como Jó, ele disse, eu creio que o meu Redentor vive. E eu acredito. Eu tomo posse, Pai. Senhor, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, nessa noite, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Pai, consagre este pão e esta água. Quando eles comerem e beberem, sejam fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Desta oração. Repita assim comigo. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra ao meu favor. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos debedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, você pode comer do pão, beber da água. E que Deus, o nosso Pai, venha te fortalecer e te abençoar. Antes de você sair, eu quero te pedir, olha, não quebre isso. Eu quero que você compartilhe essa oração para todas as pessoas que você puder. A maioria das pessoas que você puder, que você tem contato pelo WhatsApp, compartilhe essa oração. Coloque também o link dessa oração nos seus status, tá bom, do WhatsApp. Tá certo? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo, um abraço. Fique debaixo da benção. Até a meia-noite.